eu queria saber se facção central já influenciou vocês e na sua opinião eu quero falar uma opinião rápido aí ó facção central me inspirou a assaltar a saída de banca é mentira irmão fala aí para a terra o vídeo tá zoando agora eu cresci eu vou falar que eu sou central irmão fala que eu sou central né a boca só se cala quando tiram a ser e aí eu cresci ouvindo facção mano tá ligado eu acho muito louca as letras de reflexão deles também tá ligado acho louca a forma que eles são críticos né mano na forma da política né mano eles sempre estão ali colocando o crime tá ligado a política ali mas no final você acaba que eles acabam reivindicando também tá ligado então eu vejo facção como uma forma de protesto tá ligado acho as letras do Eduardo muito inteligente pra caramba ouvir vários riscos dele várias músicas fodas crescer ouvindo o máximo respeito facção central é com certeza é uma das influências coisas que a gente ouve muito sim aqui na quebrada vários modos da nossa quebrada curte até hoje tá ligado nos carros nas casas então isso é faz parte da nossa caminhada mano pra você também é godine eu acho que ele está sem o áudio tá ouvindo tô ouvindo tô ouvindo e aí o facção também já te influenciou de alguma forma bastante mano eu escutava bastante tá ligado quando eu comecei a escutar um rap era o que eu que eu não mais ouvia mano aí quando eu comecei a cantar aí eu falei eu quero cantar igual esses caras mas daí fugia da minha realidade tá ligado porque eu não aquela realidade era deles lá em São Paulo era diferente demais daqui de Calmorão aí daí eles pararam de me influenciar pode crer então é isso rapaziada esse foi o vídeo se você gostou não esquece deixar o seu like e se inscrever no canal se não for inscrito sei que não me segue no Instagram segue lá ms.oficial com dois o se você quer divulgar seu trabalho seu som sua marca só me chamar lá se vemos no próximo vídeo valeu